Eu é que sei, 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 eu é que sei. O açúcar é para pôr no café. Ah, peixe dentro do chá. O açúcar é água doce, bem só que se dá se defubar de açúcar. Uma senhora disse assim, dás-me aí um pacote de açúcar, sabes como é que ela fez? Ela a machucou, abriu e pôs tudo na boca, assim, à beira. O quê? Estava maluca. Comidas é que levam açúcar. Escoitos. E mais? Barritas. Açúcar vem de onde? De fábricas. Muito bem, mas vem de onde? Vem de umas plantas. Que plantas são essas? Carveio. Ah, eu sei. Das lojas. Eu sei. As lojas do açúcar. Vem das gomas e eles acabam as gomas. O açúcar vem de onde? Da terra. De que sítio da terra? Portugal. No planeta de Portugal. O açúcar vem de onde? Vocês sabem? Do moinho. O açúcar vem do café. O açúcar vem de que plantas? Das abelhas. Se calhar vem do milho, do arroz. Pode vir de duas plantas. Ah, acho que já sei. Uma margarita. Da cana do açúcar. Da beterraba. É como se fosse bambu, só que com açúcar. É mais ou menos isso. Bambu com açúcar. Eu nunca provei isso. Olha, eu na lousã já vi bambu, mas não estava lá panda nenhuma. Sabes o que é que estava? Uma césar de nisca. Uma césar de nisca. Sabe o que é que é a beterraba? É um legume. É roxo. Por cima é um bocado roxo. Por baixo é branco. E eu não amo. Minha manajou gosta de comer açúcar. Eu também gosto. Mas quando se come muito açúcar faz mal, não faz? A barriga. E eu tive uma dor porque puxei muita ranhaca. Fazia tudo. Ela tem jeito em mim de açúcar. Como é que se chama esse açúcar natural da fruta? É fru... Tura. Fruto... Frutoria. Fruto... Clínica. Frutose. Zínica. Não, é só frutose. O açúcar vem de onde? Difícil. Não sei. Do supermercado. Salve a palma, Jesus, uma piada. O supermercado vai buscar o açúcar onde? Ao mar. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei.